Ocd baby E que me sas amores Ibitimumbo, Cinehouse Ikabate Kudyaudu, Imbakai Doi, Aketu Mamapapa Eu sou de xara, vou só figar Amadala Ela é muito preguiçosa Imbakai Eu sou de xara, vou só figar Amadala Ela é muito preguiçosa Imbakai 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 Mamá, papá, eu vim deixar a voce afrigar Amadala, ela é muito preguiçosa Opa, mamá, eu vim deixar a voce afrigar Amadala, ela é muito preguiçosa Mamá, papá, eu vim deixar a voce afrigar Amadala, ela é muito preguiçosa Opa, mamá, eu vim deixar a voce afrigar Amadala, ela é muito preguiçosa Mamá, papá, eu vim deixar a voce afrigar Amadala, ela é muito preguiçosa Opa, mamá, eu vim deixar a voce afrigar Amadala, ela é muito preguiçosa Ine da vida da vida da vida da vida da vida Don't say I wanna do Sexy Breakers